Já ficando por aqui, tem a fazenda aí, tá maravilhosa. Tá demais. Nesse caso não morre por aqui, vai ter mais. A gente volta pra não saber o que aconteceu. Não vai parar não. Vamos pra fazenda? Vamos lá, vamos pra fazenda. A fazenda 15 vai arrebentar. Vamos lá. Tchau, gente. Tchau. Até semana que você tem.